O gabinete central do censo, a comissão intersetorial, o chefe do executivo, o ministério do planeamento, o instituto por si só, não conseguirão fazer o censo sozinhos. O censo é de facto aquela atividade onde todos, mas absolutamente todos, independentemente da cor política, da religião, enfim, de onde vive, onde nasceu, todos temos que nos envolver, absolutamente todos, porque é o retrato que o censo vai fazer da nossa população. É o retrato, fiel, mas ele só pode ser fiel de facto se todos nós participarmos e colaborarmos. Este é o primeiro apelo, que nós solicitamos que de facto falem entre vocês, falem nas vossas famílias, com os amigos, discutam, tirem dúvidas, se a dúvida ficar, venham para nós, nós podemos nos deslocar, enfim, mas isto em todo o país, não estou a falar Luanda, estou a falar absolutamente em todo o país e a todos os níveis da divisão política administrativa. Temos os grupos técnicos provinciais, municipais e comunais, que estão aí para trabalhar com os serviços provinciais do INE, para de facto que o censo não seja mais aquilo que muitas vezes nas vossas reportagens nós ouvimos, que as pessoas não sabem ainda, que as pessoas confundem, está bem? Portanto, tudo isto vai depender somente de nós, se estivermos todos juntos. E o outro apelo é aos estudantes e professores. A pausa, como disse o doutor Salvador, que não é bem uma pausa, é o reajusto do calendário escolar, não servirá tão somente para mandarmos os filhos para fora, aqueles que podem. Não servirá tão somente para mandar os filhos de uma província para outra, para ir passear. Mas serve, sobretudo, para aqueles que têm mais de 16 anos e da nona classe para cima, para participarem. Não são férias, é, de facto, o momento patriótico de participar numa atividade que sem que os angolanos o façam não pode acontecer.